Você já teve a experiência de repentinamente voltar a algum lugar do passado, guardado e esquecido em sua memória, por causa de algo que você comeu ou de um cheiro que você sentiu. Talvez tenha sido o cheiro de pão da padaria onde você costumava ir, ou, quem sabe, o cheiro de uma flor que transportou você para um jardim existente em sua memória. Talvez fosse o cheiro de bolo que acabara de sair do forno, que o trouxe de volta para o momento em que a sua mãe o preparava para o seu lanche da tarde. A experiência repentina de voltar a algum lugar há muito esquecido em sua memória, através de um sabor ou de um cheiro específico, é conhecida como efeito Proustiano. Esse efeito é assim chamado em homenagem a um romancista francês, Marcel Proust. Um dos autores mais influentes do século XX. Em seu livro, Em Busca do Tempo Perdido, ele fala dos nossos sentidos como portas para memórias perdidas. Ele escreveu em seu livro sobre o dia em que simplesmente tomava uma xícara de chá de ervas e, de repente, foi levado a se lembrar de como sua tia costumava preparar para ele aquele mesmo tipo de chá e o servia com um biscoito francês chamado Madeleine quando ele ainda era bem pequeno. Esse efeito Proustiano é também conhecido como efeito Madeleine. A ciência pode nos explicar como esse efeito ocorre. É devido ao fato de que nosso olfato e paladar estão profundamente conectados à parte emocional do cérebro. E assim, é possível que o cheiro ou gosto desencadeiem uma memória emocional. Os colares de relaxamento usam o efeito Proustiano para combinar o cheiro de um óleo essencial a um estado de espírito em particular. Nós usamos áudios que foram desenvolvidos especialmente para levar você a um estado profundamente relaxado, de modo que as afirmações que eles contêm possam te levar a um estado emocional cheio de positividade. O estado de espírito positivo provocado pelos áudios, associado ao cheiro do óleo essencial específico contido no difusor em forma de colar, dará a você exatamente o estado emocional que você precisa no seu dia a dia. As pessoas costumam usar o colar para ajudar com a ansiedade, desempenho em público, situações estressantes de trabalho ou até mesmo para manter o foco em uma leitura ou estudo. Talvez seja secretário, защita os course ismantinos de trabalho Vai ficar meio öse, mas malha é falsa. Enquanto o que as acompanhamento está disposto no mesmo. O que as você estiver precisas, digna por vario Youtube, é umaide, escolô a gente ficar na frente e referência helemaal com contido no mesmo. Legenda Adriana Zanotto